Música Vou começar contando uma história que aconteceu comigo em 2018, meados de 2018, quando eu tive um relacionamento com uma pessoa. Ela morava no interior do Rio Grande do Sul, perto de Novo Hamburgo, e o nome dela quer dizer Rainha. Foi uma das mulheres que eu amei, que eu tive a oportunidade de amar. O que, diga-se de passagem, foi maravilhoso. Enfim. Eu estava na casa dela já há umas duas semanas, tipo uma lua de mel, assim, mais ou menos isso. Que era só felicidade, né? E eu não fui informado do que estava acontecendo com ela, ela não me informou. Mas, depois, com o tempo, se eu não me engano, ela acabou falando, eu não me lembro mais como é que foi que aconteceu tudo, mas eu percebi, num determinado momento, que eu tinha uma coceira inevitável no meu corpo. É, acredito que ela já tinha me falado alguma coisa, né? Mas eu não dei muita bola para aquilo, e quando começou a acontecer a coisa da tal da coceira, que era uma coceira injustificável, né? Não é que fosse uma coceira, assim, uma coisa brava, assim, não. Mas era uma coceirinha de leve que incomodava por todo o corpo. Bom, aquilo foi um desafio para mim, né? E daí eu comecei a fazer tudo o que eu sabia para poder resolver aquilo ali, dentro do meio holístico, de todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo de mais de 30 anos de pesquisa. E foi aí que não tinha solução a coisa, simplesmente, por mais que eu tentasse, que eu fizesse defumação, algumas coisas amenizaram o problema, mas resolver, resolver mesmo. E ela contando o histórico dela, e relatando o que ela tinha passado, ela passou, ela tinha passado um ano e meio. Eu acredito que até foi mais de um ano e meio. Tentando resolver a coisa. E ela levava... Nossa, ela recorreu a tudo que ela podia, assim, fisicamente falando. Só que não conseguiu resolver o problema. E ela dizia que ela conseguia pegar o tal do bichinho, aquele que estava no astral, e apertava e estalava. Eu pude comprovar isso. É uma coisa incrível, porque fisicamente não tinha nada. Mas, a gente sentia que tinha uma bolinha energética ali. E aí, se eu apertasse essa bolinha energética, ela estourava, assim, tipo, puff. Puff, é uma forma agradável de falar. Era um estalo mesmo. E eu também entrei nessa vibe, aí de tentar resolver. Bom, aí um dia nós estávamos vendo um filme. Era um filme sobre magia, alguma coisa assim. E eu recebi um insight que dizia assim, ó, aplica amor em cima dessa coceira. Eu estava do lado dela. Como pra mim a energia do amor é uma coisa muito, digamos assim, entre aspas, fácil de ser acessada, porque eu consegui acessar a entrega do amor. Então, eu peguei as minhas mãos, né? O reikiano tem energia nas mãos. E ativei a energia do meu chácara cardíaco. E comecei a aplicar no meu corpo. E na medida que eu fui aplicando, já imediatamente, quando eu apliquei a energia do amor, não tinha símbolo, não tinha nada. Era só a energia do amor pura, da chamatrina. A coceira foi desaparecendo, foi desaparecendo, foi desaparecendo. E eu saí pela casa. Tipo assim, como se eu estivesse espantando o fantasma, né? Com as mãos abertas, espalhando amor por toda a casa. Bom, aquilo ali resolveu. Daí pra frente, eu fiquei sabendo que o amor resolvia, né? Que o amor era a chave. Então, vamos ter que mudar de lugar. Bom, então, quando eu estava dizendo, o amor era a chave. Nesse meio tempo, nós estivemos recorrendo a vários centros de espiritualidade, né? Na verdade, foram centros de espiritismo. Fomos lá, naquela região mesmo ali. Acho que uns quatro, cinco, já não sei mais. Eu perdi a conta de quantos centros nós tivemos, onde nós fomos, pra tentar entender toda essa coisa ali, né? O que que estava acontecendo. Mas, amenizava, mas não resolvia, né? Amenizava, mas não resolvia. Até que a gente achou um que ela se identificou. Ela encontrou um trabalho lá, que ela podia fazer, que ela, não sei se ainda está fazendo ou não. Mas foi uma coisa, assim, que foi legal pra ela, né? Então, o que está acontecendo hoje na humanidade, é que a maior parte das pessoas está sendo atacada espiritualmente. Isso é uma coisa que não tem mais como escapar. Então, esses seres que estão fazendo essa bem-aventurança de nos atacar, né? Porque eles querem, já que eles vão perder o planeta, né? O planeta não vai ser mais deles, né? Está chegando aí uma colheita. E eles resolveram que vão levar todo mundo que eles puderem junto. Então, esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo. Já era pra ter feito esse vídeo há bem mais tempo. Sobre ataques. São ataques de magia negra, de reptilianos, de arcontes. E todo esse povo aí, que é um povo que está, digamos assim... Que escolheu um outro caminho, né? Que cada um escolhe um caminho. Que cada um planta o que quer plantar e colhe o que tem que colher. Então, esse povo é isso aí. E aqui eu queria deixar uma dica, né? De que o amor, na verdade, é o grande diferencial, é o grande portal que nos dá essa condição de transcender essas energias motivas. Que são os obsessores. Na maior parte das vezes, os obsessores estão aqui porque, de alguma forma, nós estamos trazendo eles pra nossa vida, né? Seja por ressonância de energia, ou mesmo seja por alguma coisa que a gente fez na vida passada. Seja por nós ou de um outro, ou de um passado qualquer. Enfim. É isso, pessoal. Fiquem todos bem. Vou trazer alguns relatos aqui porque eu tenho alguns relatos bem interessantes. Aqueles que eu achei que dá pra fazer, né? Bom, enfim. Fiquem todos bem. Todos em paz. Um forte abraço pra todos. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. E ative o sininho das notificações, ok? Um forte abraço pra todos. Muito obrigado pela sua presença. Valeu!